A CIDADE NO BRASIL Virei nome de praça sem saber. Parte dessa homenagem devo dividir com aqueles que cresceram ao meu lado, minha família. Amigos que fiz nos anos de trabalho como bancário, na luta por melhores condições para a comunidade. Nunca fui um artista, muito menos escritor. Pouco antes de minha partida, deixei no papel dois desejos. Um em palavras, só meus filhos poderiam realizar. O outro se tornou o símbolo do bairro, a bandeira da Lapa. A poeira do progresso acompanha a Lapa desde o nascimento do bairro. Aqui, no encontro entre os rios Pinheiros e Tietê, este pedaço de mundo era conhecido pelos índios como o lugar por onde se passava. Da ponte dos remédios até o centro da Vila de São Paulo, eram 10 quilômetros, conhecidos como Caminho de Jundiaí ou ainda Carreador da Lapa. Remexendo documentos da fundação da cidade, encontrados na biblioteca do pátio do colégio, Barros Lima mudou 200 anos de história. Em 1994, a Lapa passou a ter, em vez de 246, 404 anos. Tudo porque nasceu para proteger a vila de uma invasão indígena. No dizer de Todoro Sampaio, seriam 200 mil árvores, o que se entende 200 mil índios, contra 140 casas que existiam na Vila de São Paulo. Ia ser uma violência terrível. Então, imediatamente, a Câmara decidiu construir, aqui nesse ponto, que é onde o rio se afunila, uma fortaleza e tranqueira. Tranqueira no sentido de impedir a passagem mesmo, chamada tranqueira do Envoaçapa. Construída essa fortaleza, durante seis anos, impediu-se que os índios fizessem esse ataque. Então, pode-se dizer que os sentinelas do forte, que foram os primeiros lapianos, não é? Eram tempos de uma Lapa miúda, com apenas cinco casas e 31 habitantes. Ninguém sabia explicar por que o bairro chamava-se Lapa. Uns diziam que é porque existia uma gruta ali na região, e Lapa significa gruta. Então, veio daí o nome Lapa. Porque a origem foi da fazendinha jesuítica da Lapa, que era dos jesuítas, não é? O que era uma passagem para os índios, abriu-se como porta para os tropeiros e bandeirantes, como Afonso Sardinha, que deram início ao ciclo do ouro no Brasil. Quase dois séculos depois, surge na história da Lapa, o nome do coronel Anastácio de Freitas Trancoso. Em suas propriedades, produzia-se de tudo um pouco. Atraiu um movimento para as margens dos rios, especialmente do TT, devido à passagem das tropas e dos barcos. Vinha gente de todo canto atrás de barro de qualidade. Eu penso, a dolaria tinha barco. Do outro lado do rio, vamos falar assim, tinha dois fornos, fazia tijolos. E tinha a moradia de quem tomava conta do local. Seria um sobrado, viu? Já previsto para enchente. Tantos vieram morar no Iboaçava, enxergaram riqueza onde ninguém via. Nas terras que cercavam o forte, chácaras se formaram para aproveitar a fartura de água. Há passos lentos, o que era rural, revelou talento para ser industrial. Era o apogeu da economia cafeeira. Movida pela velocidade do progresso, em 1867, os ingleses da SBR inauguram a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que cortou a cidade com trilhos e pressa para escoar o café. Dividiu também o bairro em duas lapas. Surge o Gramburgo da Lapa, um loteamento feito em 1891, por Braulio Uriosti, Irmãos Falski e Serafim Corso. A parte mais antiga da Lapa, a mais tradicional, ficou conhecida como Lapa de Baixo. E ficou cerceada do resto da Lapa, que compreende toda essa região, Vila Hamborguesa, Vila Leopoldina, Vila Anastácio. Era uma miscigenação, porque, voltando para trás, que as oficinas saíram da Estação da Luz e vieram para lá para de Baixo, criou-se um núcleo praticamente ferroviário na Lapa de Baixo. Aí começaram a vir umas indústrias, inclusive a indústria de SGAI, especializada em aparelhos odontológicos. O próprio Martins Ferreira fazia produtos de higiene, bacias, urinói, fábrica de enxada Tupi, que fazia enxada, a indústria de bordados Lapa e as onarias. As empresas que se instalaram próximas à margem do rio aprenderam cedo que era a chuva que comandava o serviço. Começava a coisa para fim de dezembro, chovia, chovia, ia enchendo de água, viu? Na época que já estava indo embora a enchente, nós íamos abrindo valeta para escoar água para pegar os peixes que ficavam encalhados, né? Os antepassados de Seu Décio enxergaram o futuro aqui. Atraídos pela ferrovia, os avós portugueses e italianos fizeram da Lapa morada. Mal sabiam que criavam um vínculo que atravessa gerações. O primeiro presente que eu ganhei foi uma composição a corda. É quase uma esquina do mundo. Para mim, a Lapa é a capital do mundo. Nós éramos uma irmandade. Tinha famílias espanholas, italianas e portuguesas. A pequena e acanhada Lapa de Baixo se transformou no distrito da Lapa, com 40 quilômetros quadrados. Uma área que alcança os bairros do Jaguara, Perdizes, Jaguaré e Barra Funda. A verdadeira Lapa que todos conhecem é a que foi envolvida pela Vila Anastácio, Romana, Leopoldina, Hamburguesa e Pojuca, bairro siciliano. Aqui os bairros se dividem. Você pega a Vila Romana ali, é espanhol, é o que prevalece. Aí você pega a Vila Anastácio, é colorez, lituano, húngaro e turco. Aqui mais para Leopoldina e Hamburguesa, é portuguesada misturada com italiano. E assim foi indo, os bairros desse jeito. O bairro siciliano, aqui em cima era outra mistura de árabe, como tem no Anastácio também. E isso criou-se na época essa necessidade da formação no Lapaiano. Então o Lapaiano nasceu de tudo. Os portugueses trabalhavam tudo na manutenção das estradas de ferro. Era uma coisa dividida. Os espanhóis eram na Santa Marina. E os italianos, além do comércio, padaria, armazéns, açougue, né? Eu sofri um bocado na escola, viu? Porque a gente enrolava a língua, a gente misturava o italiano com o espanhol, com o português, viu? A Vila Anastácio recebeu poloneses, húngaros, russos, lituanos que fugiram das agruras da guerra. Para que as origens fossem mantidas além mar, a União fez a força. Nasceu na Lapa uma escola só para lituanos. Alugaram um prédio, uma casa aqui mesmo, primeiro, né? Para essas crianças, 25 alunos mais ou menos. Houve muita colaboração deles. E aí, então, eles ganharam uma parte desse terreno, uma sede própria. E começaram a trabalhar. E o consulado do lituano comprou uma outra parte. Deu de princípio, então ficou completo, né? Para os lapianos, as primeiras aulas começaram no final do século XIX. E como tudo no bairro tem que ter tradição, as escolas não fogem à regra. Era uma torre de babel habitada por gente disposta a abraçar o novo. Os imigrantes fizeram uma revolução na arte de consumir. Teve uma cooperativa internacional de consumo. Foi uma das primeiras cooperativas do Brasil. Essa cooperativa funcionou durante muitos anos, porque as indústrias aqui eram indústrias de grande peso, né? Uma terra que já nasceu diferente. Onde já se viu um povo que, para exigir a construção de um cemitério, bota o bloco na rua? Em 1916, na gripe espanhola, havia necessidade de ter um cemitério próximo, que morria tanta gente. E a região aqui não tinha, não sei, no Araçá. E os lapianos iam para o lado da freguesia. A família Marques começou a lutar. Tem um cemitério aqui na região. E na época ainda foi até motivo de carnaval de 1916, que dizia assim, ó, um defunto procurando sua cova, né? Tá lá a foto e os lapianos que desfilou naquele ano, né? No cemitério da Lapa estão lapianos ilustres. Em cada pedaço da Lapa de hoje, vestígios de famílias inteiras que ajudaram a erguer o bairro. De pioneiros a bandeirantes. Em uma das esquinas mais famosas da Lapa começou a saga de uma família. No bar dos Esbrigues, parada para comer e abastecer na bomba de gasolina. Bem pertinho dali, exatamente na rua Martim Tenório, número 31, imagens amareladas pelo tempo foram gravadas da janela do consultório de um casal de médicos pioneiro do bairro. O lapiano com pinta de galã casou-se com uma gaúcha educada na França. Berta aceitou o Seresbrigue. Além do amor, uniram-se pela medicina. Nós éramos tudo, clínico geral e pequena cirurgia. Nós fomos nos especializar em 50, 52, como ginecologista e obstetra, os dois. No registro raro, bondes e o glamour da época. O primeiro bonde, por exemplo, que circulou, veio para a Lapa. Esse vinha da cidade, esse primeiro. Depois nós tínhamos um que vinha da cidade até o centro da Lapa e outro que chamava-se bonde Anastácio, que vinha do centro da Lapa até em frente ao frigorífico Armour. Ele atravessava por uma ponte de madeira. Atravessava o rio Tietê. O bonde era 200 réis. Eu tinha um bonde com um vagãozinho atrás, chamava Cara Dura, era um tostão, 100 réis. De manhã, o bonde parava, ela dava café com leite para o motorista. Ele conhecia as pessoas que iam. E se a pessoa estava atrasada, em geral, ele esperava um pouco. Os anos passaram e o costume continua o mesmo. O pessoal aqui dessa linha, o pessoal mais antigo, né? A gente conhece todo mundo, todo mundo conhece a gente. A linha que cruza até o Alto da Lapa transporta pessoas a um bairro que nasceu com cara e nome de cidade. City Lapa. Quando a City fez o loteamento, ela fez dois loteamentos no mesmo padrão, um ligado ao outro, que era o Alto da Lapa e a Bela Aliança. Posteriormente, chamam aqui de City Lapa. Foram todos loteamentos da década de 20. Eu acho até que a companhia City escolheu esta região porque os ingleses estavam investindo muito aqui no Brasil. A São Paulo Rayon tinha os seus escritórios centrais aqui na Lapa. É até interessante, porque os tijolos vieram de Londres. Toda manhã, nós tínhamos as cabras que vinham e paravam em frente das casas. Eu fui criada a leite de cabra. A família de seu Romanas e Dona Lia vieram do leste europeu buscar a paz no Brasil e encontraram na Lapa. O Lapa é muito assim, amizade. É muito de conversar, sorridente. É diferente de bairros por aí que o indivíduo se cumprimenta e ele nem olha, né? A Lapa se faz nova a cada dia. Cultiva a religiosidade ao mesmo tempo em que alimenta o progresso. A igreja encravada no coração comercial do bairro é apenas uma das mudanças radicais no cenário da velha Lapa. O progresso chegou de vez com a abertura da rodovia Anhanguera. O campo de terra reservado para o futebol deu lugar ao imponente mercado de compras. Graças a Deus o mercado sempre foi um ponto de passagem. Você tem duas linhas de trem e antigamente você tinha um sistema de viário ao redor do mercado só de ônibus. Então praticamente a concentração era todinha na Lapa, onde a população obrigatoriamente teria que passar por dentro do mercado. Era a maior feira livre da capital, sustento da família de São Manuel. Da feira, a banca foi para o mercado logo no dia da inauguração. No dia que mandaram o rei de julho, como é que foi especial? O mercado abriu com meia porta só. O mercado abriu com luto. Eu guardo muitas coisas, muita lembrança de criança, né? Eu brincava de carrinho aqui, eu brincava de boneca aqui. E aqui era a minha casa. Eu vinha de manhã com a minha mãe e minha mãe à noite foi levada embora para cá. Em volta do mercado, ruas agitadas, pressa e o sabor do cachorro quente do seu Ângelo, que já rodou o mundo. Eu comecei dia 15 de outubro de 63. Foi ganhando a freguesia, foi pegando aquela fama, pegando a amizade com todo mundo. Não é freguês, vai. É uma família muito grande. Eu recebo correspondência da Itália, do Japão, da Alemanha, de Portugal. Como negar a vocação dessas terras para alimentar alma e o corpo? O comércio se multiplicou para atender tanta gente e mais gente ainda apareceu à medida que o comércio se multiplicava. casas com jardins não poderiam sozinhas abrigar um batalhão de famílias. Surgiram os prédios. Nós não somos contra o crescimento, nós não somos contra você ter, inclusive, prédios, mas que isso seja feito com respeito ao ambiente, com respeito à vizinhança do lado, onde é o SEASA, pelo menos, tem uns 10 campos de futebol. Na Lapa mesmo, Lapianinho, União Alto da Lapa, Domingo Sávio, você tinha o Botafogo da Leopoldino, João Tibiri Sávio, União Recreativa Bela Aliança, fundada em 1928, 11 de maio, fundada em 1947. Na história do Curitas, eles narram que, em 1910, o primeiro jogo do Curitas foi feito aqui, com União Lapa, que depois virou Lapianinho, e ainda o comentário que está no Museu do Curitas, diz assim, o Curitas entrou com 11 jogadores e saíram com 11 heróis porque perderam só de 1 a 0. Meu pai falou que esse Lapianinho tinha um time massa, ele era o ícone da época, chegou até a frequentar o profissionalismo, primeiro campeonato, antes de ir ao Paquembu, que no Paquembu foi, no fim dos anos 40, foi o campo do Lapianinho, que era, onde é o atual mercado da Lapa. Depois da pelada, a Lapa se deixava levar nos braços da boemia. E naquele tempo, não tinha problema de 20 horas da noite, minha pai dormia com a porta aberta. Primeiro foi o Pão de Lão Recreio, lá na Lapa de baixo, que tem ruínas. Ele foi fundado, do Silvio, em 1902. Mas, nessa altura, ele era um ponto de encontro, não era um cinema ainda. Ele era um teatro. Poderia cristal na esquina da Cincinnati. Chiquérrim, aquilo lá era a Europa. Era a Europa. Do outro lado, tinha o bar Medalha. Era tão famosa aquela sorveteria, que o pessoal vinha da cidade tomar espumones, sabe? aqueles tipos de sorvete sofisticados, né? Os pés que desfilavam pelo centro da Lapa também rodopiavam ao som das valsas da União Fraterna. Era para ser apenas uma caixa de socorro mútuo, um banco que ajudaria os imigrantes. Então, essas pessoas se reuniram para formar uma sociedade de mútuo socorro, sabe? Mútuo socorro, você dava cinco mil reais, eu cinco mil reais, eu cinco mil reais, e você tinha direito a se socorrer daquele dinheiro. Fragmentos do passado ainda marcam o ritmo da vida. Se você vier o baile, perceber as pessoas que estão aqui conversando, acaba o baile, você continua conversando, não vai para casa. Me alegra muito. Eu gosto quando é o dia de vir. Nesse local, apesar dessa vida cosmopolita de São Paulo, a gente consegue encontrar o carinho que existe numa cidade do interior igual Santa Rita de Sapucaí. Carinho com melodia própria. A Lapa sempre teve sons ecoados no tom certo. Um, dois. A banda operária dava o tom das festas paulistanas. No passar dos anos, só o nome mudou. A corporação musical Lira da Lapa foi rebatizada Corporação Musical Operária da Lapa por causa da ferrovia. Com a proclamação da República em 1889, novo nome. Banda 15 de novembro da Lapa e novos problemas. A primeira apresentação que a banda fez com esse nome, 15 de novembro, diz a história que a banda acabou encontrando com alguns monarquistas. Quebrou o maior pau por causa disso daí. Como o povo da Lapa gostava da banda. E os funcionários começaram a trabalhar lá na Estrada de Ferra. Então, operários da Estrada de Ferra, operários da Estrada de Ferra, a banda passou sem corporação musical Operária da Lapa. E o nome conserva até hoje. A sede da banda é a mesma. Foi doada por seu Nicola Festa. Quem precisava, ele sempre estava ajudando, sempre de portas abertas, acolhia todo mundo na casa dele, ajudava financeiramente. Ele era assim, dessa forma. Gostava muito de passear com a banda na Lapa. Seu Nicola organizava festas religiosas, cultuava o gosto pelas belas canções. E se surgisse o dedilhado no acordeon, melhor ainda. A tradição de celebrar a vida com notas musicais reúne a vizinhança inteira em torno da orquestra sanfônica. clássicos do cancioneiro popular abrem o repertório do grupo criado em 1947. Dona Elvira botou a orquestra no mundo para a filha Renata cuidar. E daí, ela montou a escola, trabalhando de um dia que tinha o conservatório musical da Lapa, nós chegamos a ter 110 acordeonistas. Moças elegantes com a sanfona tiracolo levavam o nome da Lapa São Paulo afora. O avô tinha o primeiro posto de gasolina ele era chamado rei do carnaval. O carnaval aqui na Lapa era famoso, muito bom. Os cinemas davam baile. A Lapa é que levantou o carnaval de rua o desfile mesmo era na rua 12 de outubro saiam da Lapa de bar e subiam. Daqui é que foram para Tiradentes. O pessoal antigo sabe disso que saiu da Lapa viu? O ritmo da Lapa é o ritmo das Américas. Cada nota é dedicada a celebrar a harmonia de um amor em letra e música. Eu sou a Lapa de Encanto de Hino ou no São Paulo ou no Brasil. Ontem fui grande hoje maior e no futuro ainda melhor. A Lapa tem hino obra composta pela poetisa Adélia Ferreira. Em cada esquina há uma fascinante sinfonia é só apurar os ouvidos. O vai e vem dos trens a valsa das orquestras o esquentar dos tamborins qual será o som da Lapa? São todos. A Lapa somos nós mas nem é preciso esperar o carnaval para extravasar a alegria. Há quem declare a paixão todo santo dia. Esse é o bairro melhor que tem. Eu não é que eu gosto eu adoro a Lapa. É um lugar onde eu desfruto as minhas amizades os meus prazeres os meus amores. Eles são bairristas e apaixonados. Nós se unimos e fica assim até uma grande família. Uma família que não dá para viver tanto. E ninguém pode falar uma outra que eu vou ficar bravo. É o retrato da tradicional família lapiana apaixonada pela própria história pelo prazer de estar em família. Nós estamos todos juntos nesses anos todos. É assim um domingo sim o outro também. Fartura na mesa que alimenta gerações da família Gonçalves um século de lá. A nossa vida foi toda aqui fomos batizadas crismadas casamos aqui Há para nós uma felicidade muito grande em ver a Lapa do jeito que está hoje prosperou muito e vamos morrer aqui. Esse também foi o desejo de seu Osmar quando deixou escrito para a família seu último pedido. Assim que partir desse mundo dali poucas horas meu corpo também tem que estar liberado não para uma gaveta escura apertada e incômoda mas sim em forma de cinzas se espalhar com o vento pelas ruas do meu bairro onde nasci e onde vivi e o qual muito amei Lapa quero ser cremado. Ao sabor da brisa se espalharam as cinzas de seus mar cinzas eternas misturadas a poeira de um bairro que se tornou grande sem abandonar a poesia de ser pequeno. do meu bairro do meu bairro Legenda Adriana Zanotto